É, meu dia hoje foi assim, acordei, levantei, fui trabalhar, fiquei o dia todo preso no meu trabalho, voltei. Cheguei em casa, tomei um banho e acabou meu dia. É, mas não vou reclamar não, porque meu vizinho trabalha num emprego pior do que eu. Tô feliz? Não, não tô. Mas também não posso ficar reclamando da vida, afinal eu nasci bonito. É uai, tem muita gente que dá azar e nasce feio nessa vida, eu nasci bonito. É, posso até não ser rico, mas o salário que eu ganho é bom, é bom. É bom de matar um de raiva, eu queria que meu patrão vivesse um mês com o salário que ele me paga pra ele ver o doce, ele ia ver como é que é bom. Mas tô triste? Não, tô feliz. Só não tô mais feliz porque o condomínio que eu moro tem um monte de menino barulhento que parece gato no cio. Ah, mas meu vizinho é pior, além de ter os meninos que parecem os gatos no cio, ele tem os gatos no cio e ainda mora com a sogra. É, minha vida é boa demais. Mas se não tivesse taxa de condomínio, conta de luz pra pagar, conta de água, sky, internet, açougue, mercado, padaria, a roupa que eu comprei. Se não tivesse TV no sofá, a televisão, o guarda-roupa e a cama e o dinheiro que eu tomei emprestado do meu cunhado, ah, tava bom demais. Posso até tá querendo comer melhor, mas meu feijão com arroz e ovo quando tem me completa. É por essas e outras que eu digo a vocês, ah, como eu sou feliz.